Vou agora falar da dívida, rapidamente, porque essa explicação sobre o conceito de biopolítica, porque a biopolítica se torna complicado analisar o que está acontecendo desde o neoliberalismo, apenas com o conceito Foucaultiano, porque o capital introduziu uma ruptura política com o neoliberalismo e impôs o que Foucault chama de uma não-relação. Se durante os 30 gloriosos anos houve uma espécie de social-democracia, uma relação com um tipo de reformismo, o neoliberalismo, ao contrário, vai se definir como uma ruptura unilateral da parte do capital. Ele vai embora. O capital vai embora sozinho. E ele impõe uma não-relação. E como impõe isso? Ele impõe através da moeda. Quanto tempo me resta ainda? 15 minutos. Então, eu quero articular o que eu disse com o discurso sobre a dívida. Por que o capital faz essa reversão de estratégias? Porque ele ganhou. Ele ganhou. Em 68, houve uma estranha revolução que deu origem a uma estranha guerra civil. A sua estranheza diz respeito ao fato de que a revolução foi estranha. A América do Sul sabe muito bem o que foi a guerra civil. Na Europa, somente a Itália, nós, seguimos um pouco nesse caminho. Mas não é porque houve guerra civil. Houve no Vietnã. Se vocês tomarem o ponto de vista do mundo, e não só a Europa, vocês vão ver que foi uma guerra civil estranha. E essa guerra civil estranha foi ganha pelo capital. E a partir desse momento, outras relações de poder foram pensadas, outros modos de pensar a biopolítica, e outra maneira de pensar a relação entre governantes e governados, baseado, então, no crédito-dívida. E por quê? Porque o capital tende a se tornar capital financeiro. A verdadeira natureza do capital não é expressada pelo capital industrial. O capital industrial precisa ainda passar pela produção. Neste surgimento do neoliberalismo, a moeda se autovaloriza sem passar pela produção. Há uma tendência interna ao capitalismo. O capitalismo já tinha sido o capital financeiro, já na morte de Marx. O capital já era um capital financeiro. Se vocês lerem o livro que ninguém lê hoje, de Lenin, sobre o imperialismo e o Estado Supremo do capitalismo, um livro muito interessante, vocês terão uma síntese dos debates da época, e todo mundo concordava que já era um capitalismo financeiro, que já era financeirizado, e que levou à catástrofe da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do fascismo. Então, num curto período, num curto período, foi necessário bloquear a financeirização. Os 30 gloriosos anos tentou bloquear a financeirização. Ou seja, era uma espécie de eutanásia de quem vivia da renda. Mas a eutanásia daquele que vive de renda não era uma questão econômica, era política. Era preciso neutralizar essa potência, essa força. E a razão principal... A causa dessa mudança, de um lado, com a crise destrutiva provocada pelo capital, e, de outro lado, a Revolução Russa. Seria necessário celebrar o centenário da Revolução Russa, porque o único momento que os capitalistas tiveram medo foi durante a Revolução Russa. Em toda a história. Essa ruptura provocada pela Revolução Russa gerou o welfare state. Nós devemos à Revolução Russa esse welfare state. Sejamos claros, não foi nada diferente disso. Foi a Revolução Russa e o perigo do comunismo. Uma vez desaparecido esse perigo do comunismo, porque a Revolução de 68 foi anticapitalismo, eles foram buscar o capitalismo financeiro, que mudou totalmente. O capitalismo financeiro atual integrou completamente e atravessou a produção e a reprodução do capital. Tudo é feito em função dos credores. O que aconteceu foi que os capitalistas deslocaram o conflito e o modo de pensar, o conflito, a governabilidade, etc., da relação capital-trabalho para a relação credor-devedor. Essa mudança é radical, que acontece a partir de 1971. Vou dizer por que depois. Em 1971, porque se declara a conversibilidade do dólar e do ouro. A moeda deixa de ter... Passa a ser uma tautologia. É rompida a relação entre ouro e moeda. Essa é uma moeda política. Os americanos dirão que é a moeda deles e que é o problema de vocês. Esse deslocamento é muito complicado, porque até então havia uma relação capital-trabalho e as relações de poder, então, vão passar a se deslocar para a relação credor-devedor. A empresa passa a ser totalmente reconfigurada para que o valor vá diretamente ao credor. A reprodução social, o welfare state, é totalmente reconfigurado, para que o valor possa chegar ao credor. Até a contabilidade das empresas foi mudada por essa razão. A finança não é, então, algo externo. Ela é interna, a produção e a reprodução. Em função sempre dessa primazia dada ao credor. Como vocês sabem, os operários, a classe operária... Bom, primeiro os credores e depois os outros. Estamos nos lixando para os outros. Como dizia Merkel, é preciso pagar os credores. A Merkel dizia, bom, vamos pagar primeiro os credores, as pessoas podem morrer. O que foi feito na Grécia foi a tanato-política. Não podemos separar a questão da dívida da questão da guerra. O que foi feito no Fundo Monetário Internacional, o que os bancos fizeram na Argentina, no Brasil, e no Sudeste Asiático, foi o quê? Foram formas de guerra. Dois oficiais chineses escreveram um livro fantástico sobre isso. Eles disseram que a forma contemporânea da guerra é a financeirização. O que aconteceu na Tailândia, nos países do Sudeste Asiático, no fim do século passado. Eu nunca me lembro o nome dos dois chineses, me desculpem. Mas o livro está traduzido para várias línguas. O problema... É que a dívida é, ao mesmo tempo, uma forma de governamentalidade. Vamos governar o comportamento das pessoas através das políticas da dívida. E esse é um poder muito específico e característico que funciona... que funciona por desterritorialização. Em vez de funcionar num fechamento, no confinamento, na fábrica, no hospital, na prisão, ele vai funcionar por abertura e rompimento desses confinamentos. É um confinamento temporal e não espacial. Vou ser breve, porque a questão do tempo é central na questão da dívida. É absolutamente central. Em vez de capturar o tempo de trabalho como em Marx, é uma outra temporalidade que é capturada. a temporalidade da sociedade. Mas é sempre a questão do tempo. A relação entre tempo e dívida é conhecida desde a Idade Média. A Igreja Católica condenava a usura. A partir de 1% já é a agiotagem. Sabia-se há muito tempo que era proibido emprestar dinheiro com juros. E por quê? A Igreja Católica condenava esse empréstimo, essa agiotagem. Na Idade Média, não havia diferença entre agiotagem e juros. E nós estamos numa sociedade de agiotas. Os financiistas são agiotas. Na Idade Média, havia uma ideia muito precisa sobre como funcionava a agiotagem, esses empréstimos com juros. E por que a Igreja Católica condenava isso? Porque era uma apropriação do tempo. O que é vendido se não o tempo que escoa aquele que empresta com juros? O que ele está vendido entre o momento do empréstimo e o momento do reembolso com juros? É o tempo que está sendo vendido. E a Igreja dizia de quem é o tempo? É de Deus. Então, são ladrões de tempo. O usurário é um ladrão do patrimônio de Deus. O problema é que hoje o tempo não pertence a Deus e sim ao capital. Então, houve uma apropriação do tempo aqui pelo capital. E numa citação da Idade Média em que se diz que os usurários são ladrões porque roubam um tempo que não lhes pertence. E vendem um bem alheio apesar, sem o conhecimento do proprietário, isso é roubo. Outra citação, como não vendem nada além da espera do dinheiro, ou seja, o tempo então vendem noites e dias mas os dias é o tempo da claridade e a noite o tempo do descanso portanto vendem a luz e o descanso. Então, não é justo que haja que possuam a luz e a paz eterna. Então, são condenados. Roubam dia e noite o tempo da sociedade vendem não só o tempo do trabalho e sim o tempo em geral. Por isso que o capitalismo teve de destruir esta barreira que tinha sido implantada contra o dinheiro porque o dinheiro é um movimento infinito não tem limites na sua definição vemos que não tem limites o início e o fim do processo é dinheiro investido na usura ou na produção e no fim temos dinheiro. Então, é um ciclo infinito as sociedades pensaram já há muito tempo em pôr barreiras religiosas, políticas, culturais para essa linha infinita que caracteriza o dinheiro. O que o liberalismo faz? Retira todos os limites e coloca o infinito dessa valorização dentro da sociedade. E nós somos tomados então e presos dentro de uma sociedade sem limites porque o dinheiro impõe isso na organização da sociedade. Por quê? o dinheiro porque o dinheiro é a forma mais abstrata da relação social. Vimos antes o limite fundamental do sentido da biopolítica de Foucault é que ele não leva em conta a questão do dinheiro não há o dinheiro mas se vocês lerem a primeira aula de Foucault de 71 no Colégio de França ali ele fala da moeda no sentido da moeda em inglês e aí é muito interessante mas depois ele largou isto neste artigo desta aula ele explica como surgiu a moeda na Grécia em Corinto com um termo quipsilos e por que foi inventada a moeda? Para criar um exército formado por camponeses pobres e endividados a dívida é a relação econômica mais importante sempre foi desde sempre economistas clássicos falavam da troca mas a relação mais importante eu não vou ter tempo aqui Nietzsche explica muito bem na genealogia da moral não vou ter tempo de ler aqui mas Nietzsche explica que a dívida precede a troca nas sociedades arcaicas antes de Cristo a primeira monetização ocorreu na Grécia porque quips queria ganhar com um exército de soldados formado por camponeses e endividados e durante a guerra são endividados políticos e durante a guerra ele tem medo que esses soldados endividados se expressassem como numa reivindicação social então era preciso territorializar a guerra porque a guerra é uma forma de desterritorialização fundamental o capitalismo é uma desterritorialização da soberania essa é a forma mais desterritorializada da soberania Deleuze explica muito bem isso numa aula sobre o nascimento ou renascimento da economia monetária como os fluxos de moedas são inseparáveis dos fluxos de poder de guerra são coisas que caminham juntas mas nesse texto de 1971 para territorializar esse exército ele vai inventar a guerra então há uma relação muito estreita de moeda dívida e guerra a moeda ela não é não tem uma origem mercantil como dizia Marcos a moeda nasce surge de uma questão política e é só depois que se torna medida do valor um meio de troca porque foi instituída e quipselos para reteritorializar em 71 foi isso que aconteceu é muito surpreendente porque esse texto de Foucault foi apresentado um pouco antes da não equivalência do dólar e ouro a moeda deixa de ter um valor mercantil vamos encontrar no ano seguinte no antiédipo de Deleuze e Guattari onde temos uma teoria extraordinária da moeda acho que há uma dimensão psicanalítica mas não é o mais importante essa questão da moeda é muito importante Deleuze diz que a moeda é dívida isso está escrito com todas as letras em 72 a moeda é dívida significa que ela é criada por uma emissão feita por escrita temos ali uma escrita feita por bancos você vai pedir emprestado um banco um assina o outro bom é apenas isso é a criação de moeda vejam a força desse instrumento que foi analisado há uma relação entre guerra dívida e criação monetária no texto de Foucault nesse texto de Foucault falei demais preciso ainda de dois minutos para concluir três na dívida encontramos essas relações todas do confronto estratégico das relações de poder da biopolítica são relações de poder formas de governamentalidade formas de biopolítica de organização da vida que passam pela dívida em 2008 em dado momento por causa da crise de 2008 houve um risco de sair dessa relação entre governantes e governados e passar a uma relação de confronto entre adversários a Grécia completamente isolada tentou sair desta relação na qual estava presa aconteceu na Argentina em 2001 em dado momento por diferentes razões ou porque isso foi imposto ou porque o capitalismo produz sistematicamente esse tipo de crise mas em dado momento se passa para outra coisa e a dívida é isso ela acompanha o aumento do racismo do sexismo tudo o que surge no mundo tudo isso está ligado à questão da política da dívida desde 2008 temos uma forma diferente pelo menos na Europa foi dito que se retomou o crescimento por termos 0,8% a mais de crescimento mas vimos o Brexit eleições em todos os países da Europa o que está acontecendo na América do Sul o que está acontecendo nos Estados Unidos estamos passando para um outro nível de confronto que não conseguimos matematizar talvez porque o nosso conceito de biopolítica esteja ainda muito ligado àquele dos anos 60 e 70 mas tudo mudou muito os capitalistas sabem muito bem que eles travam de uma forma muito diferente diferentes formas de lutas com diferentes níveis de intensidade observem o que acontece na África tudo isso está tudo ligado a meu ver entramos numa nova fase política retomando o que eu disse no início é muito complicado analisar isso com os conceitos das décadas de 60 e 70 que não servem para pensar esta situação que é muito diferente os conceitos sim são muito úteis importantes mas precisamos encontrar uma forma de adaptá-los e reinventá-los para a situação contemporânea eu ocupei o tempo de vocês mais do que devia muito obrigado obrigado Obrigado.